Bora lá pessoal, Jovelli aqui e hoje nós vamos testar o Anvil Saga. Basicamente é um jogo de RPG, onde a gente assume a oficina de um ferreiro, tá? Esse aqui era um dos outros jogos que eu tava querendo trazer há um tempo pra vocês, mas como vocês sabem, tava um monte de mudanças na minha vida, eu acabei mudando a cidade. Enfim, tinha muita coisa tolada pra trazer e agora eu tô conseguindo colocar aos poucos tudo em dia. Mas bora lá então, vamos dar o start aqui. Vamos criar um novo jogo, sandbox ou story mode. Vou pegar o story mode, ok? E, gente, pelo que eu vi, cada decisão que a gente tomar no jogo, ele impacta assim na história, tá? Então cada decisão que você tomar vai afetar ou não o rumo da história. Ok. Eu não sei o que é a Barney. Isso aqui parece mais a Barney do que é uma casa. Nada pra fazer sobre isso. Ok. Eu vou dar um skip porque o inglês não tá muito bom. Vocês já devem ter percebido isso nos últimos vídeos. Tem muita coisa que eu preciso botar aí em prática. Basicamente, parece que passou 13 anos depois. Ok. É isso. Segura o martelo firme e... Tá. Deserga o martelo e bate no... Na bigorna. Eu acho que seria isso. Eu não consigo? Eu nunca vou me transformar a um mestre como você. Ouça. Quando a sua mãe e eu viemos para a França, nós não tínhamos nenhum centavo. Nada. Além de fogo e... Fogo e olhos. Meus velhos instrumentos. Tá, gente. Eu vou dar um pulo aqui. Vou ir selecionando aqui isso pra vocês. Tá. Clica no... Desmelter. Será algo como derretedor? Derretedor não. Esqueci o nome disso. No forno, eu acho. Tá. Vamos clicar no forno, então. Tá. O botão direito movimenta. Ok. E a gente tá fazendo barras de ferro. Isso aqui mesmo. Aqui em cima dá pra ver, ó. As barrilhas de ferro. Ok. Excelente trabalho, filho. Vai e mude a plaquinha para mudá-la. Ok. Eu acho que agora a gente pode receber clientes. Ok. Tá. Tá vindo um cara e a filha dele. Aparentemente, o nosso personagem é chegado nela. Já dá pra ver aqui em cima que tem as barrinhas pra aumentar a velocidade também. Oscar. Aqui você está. Cara, meu ingresso tá muito ruim. Meu Deus. Meu ingresso tá péssimo. Ok. Eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso de três barras que a gente tem. E sete moedas que a gente... Não. Sete moedas eu acho que é o pagamento. Ok. Tá. O mercante ordenou um broche para a sua linda filha. Meu pai trouxe uma joia. E eu posso possivelmente utilizar... Eu vou usar a joia. Ah, a gente consegue ver a porcentagem de chance. Usaram a joia falsa. Fazer simplesmente um... Um broche. Tá. A joia pertence ao barão. Mas... A Olivia possivelmente vai me notar... Ok. Vamos fazer com a joia. E por que não fazer não? Vamos fazer aqui então. Vamos fazer o broche com a gema. Já dá pra ver que ele tá meio apaixonadinho. Então vamos ajudar ele. Tá tudo pronto. Ok. Tá. O trabalho ficou bom. O trabalho ficou bom. Acho que tá chegando mais clientes ali. É o barão. Meu. Ok. O barão chegou. Falar que eu perdi a joia. Ou falar que eu usei uma joia falsa no anel. Vou falar que eu perdi a joia. Melhor do que falar que... Eu usei uma joia falsa no anel. Não vou desperdiçar todo o trabalho que eu tive. Tudo bem. Se você... Se você ameaçar meus clientes com as... Como as... Ah, meu Deus. Se você ameaçar meus clientes assim... Meu pai teria me batido até a morte. Não. Pior. Ok. Vamos selecionar aqui. O barão foi embora. Espero que não tenha dado muito ruim. Pelo menos ele saiu sem ter uma luta. Vamos clicar aqui. A gente não quer mais clientes. Cliquei na placa. E aí. A gente fechou a loja por hoje. Pai, o que você acha sobre mim, Olivia? Nós podemos ser amigos? Nós apenas não somos iguais a eles, filho. Mas... É uma família mercante. A groom is judged. Esse aqui é groom. All fat is persist. Tá. Aparentemente eles são muito ricos. Aparentemente eles são muito, muito ricos. Aquilo lá era quando a gente era novo. Ok. Narrador, você tem uma casa pequena e uma forja ao nosso dispor. Não, é muito, mas é melhor do que começar do zero. Ok. Aqui está seu glorioso caminho. To Elth and Heart. Pração e Elth, eu não lembro o que é. O Phil Beloved Girls Begins. Ok. Vamos iniciar então. Acho que a gente já pode vir pra cá. Vamos ligar a forja. Precisamos completar cinco pedidos. Será que eu consigo? Ah, dá pra controlar a câmera. E depois, eu só abri a loja ali. Ok. Vamos fazer barras, né? Já que a gente tem material. A gente gasta basicamente isso aqui. Então, os íngotes pra fazer as barras. Ok. Eu preciso fazer uma corrente. Vou gastar três de material. Posso fazer? Dá pra fazer. Vamos fazer a corrente. Ah, tem a barrinha de tempo aqui pra gente ver como vai ser. Tá lindo. Foi. Ok. A gente conseguiu. Tá. Ele... Tá. Esse pagamento aqui. Tá bom. Onze de moeda por quatro barrinhas. Será que eu consigo comprar alguma coisa? Tá. Tá aqui o menu pra comprar coisas. Eu vou deixar pra comprar material conforme eu for precisando. Ficou pronto. Eu preciso atender cinco pedidos. A gente já tá em dois de cinco. Ok. A gente precisa fazer um cadeado. Dá pra fazer também. Dá pra fazer também. O pagamento vai ser dez. Eu acho que com o tempo a gente vai ter que escolher bastante a questão de quanto... Como vai ser a proporção de material pra moedas. Talvez não seja interessante pegar tudo que aparecer. Porque já dá pra ver que tem uma certa quantia de recursos aqui. Ok. Três. E paga um. Eu não entendi bem o que que é isso. Parece pinça. Igual coisa do tipo. Tá. Eu estou acabando com os materiais. E eu tenho que fazer mais. Na... Na cornália. Hum. Tá. Tá acabando o material. Vamos comprar. Eu posso comprar uma nova sala. Eu preciso derreter cinco... Tá. Não é isso que eu tenho que fazer não. Eu preciso fazer mais engotes. Se eu entendi bem, foi isso. Tá. Que eu não tenho mais ore. Então eu tenho que comprar aqui. Vamos criar ore. Vamos comprar isso aqui mesmo. Vou gastar trinta e seis. Só tem cinco aqui. Vai ter que ser isso. Será que vai me entregar alguma coisa aqui? Ah, eu preciso construir uma sala no underground aqui. Entendi. Então vamos construir. Furnish the room. New furniture. Vamos construir uma sala. Vou construir aqui. Sem telhado. Regular. Vamos só fazer. Cada sala. Cada construção de sala. Leva algum tempo. Você vai ter que esperar. O nosso pedido terminar. Basicamente. Como eu não tenho mais material. Eu tenho duas opções. Eu posso ou comprar barra. Ou esperar esse cara terminar aqui de fato. Só que a gente só tem 106 moedinhas. Eu tinha 300 agora mesmo. Então é melhor a gente esperar de fato. Ah, chegou aqui ó. Pera aí. Já chegou novas barras. Chegou as barrinhas aqui. Aquele maluco que veio primeiro ali então. Era justamente para entregar isso aqui. Como a gente já está fazendo mais barras. Eu posso abrir a loja. Dá para abrir a loja. Eu vou acelerar um pouco. Deixar no máximo. Ok. Ela precisa. Eu não sei se vale a pena fazer isso. Gasta 4 barrinhas por 9 de gold. Eu vou recusar. Ok. A gente pode escolher o tipo de sala. Uma sala precisa ter a função. Ok. Reclamation mark. In the room. Dependendo do que a gente quer. Dependendo do que ela oferece. A gente pode fazer a living room. Uma cozinha. Ah, eu tenho energia. Eu vou fazer uma sala de descanso talvez. Ou uma mina também. Eu vou fazer uma sala de mineração. Será que eu consigo? É um tipo de mina. Tá, tá pronto ali. Eu só tenho que sair daqui. E esperar terminar agora talvez. Era isso que eu tinha entendido pelo menos. Bom, eu poderia fazer uma cama também, né? A cooking furnace. Deixa do jeito que tá. Quatro material por 9 de gold. Não vai rolar, irmão. Foi mal. Tem que ficar de olho agora na quantidade de material. Se bem que ele vai precisar de uma cama também. Mas eu acho que é uma cama, né? É, aquilo ali é uma cama. Tá, um cadeado. Também não tá valendo a pena. Se pedir quatro de material e tiver menos de 10 de gold, sem chance de eu utilizar. Pra valer a pena vai ser só com mais de 10 de gold. Só com mais de 10 de gold. Tá, acabou os seus olhos. 3 de material por 9? Dá pra fazer. 3 de material por 9? Dá pra fazer. Peraí. Cadeado. O povo gasta cadeado, hein? Meu. Vamos dar uma acelerada aqui. Tá, 3 de gold por 8. 2 por 7? Dá pra fazer também. Vamos esperar pra ver se vem mais gente. 4 por 11? Perfeito. Corrente vai na pena, hein? Meu. O material tá acabando também. Tem que tomar cuidado. Ih, então recusei. Aquele ali valia 10. Fica no lugar errado. Ok. 4 por 10? Dá pra fazer. Vamos fechar isso aqui agora. Dar um play. Eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer aqui. Uma entrada de mina e um baú. Tá. Crate. Chest. Mine entrance. Pode ser aqui. Vou fazer a mine entrance. E a crate. O que seria a crate. Chair. Crate eu acho que era tipo um baú. Tô enganado? Ah, small wooden crate. Vou colocar aqui. Pronto. Eu tenho um pouco de energia também. Será que eu consigo contratar um funcionário? Aqui, ó. Tá. Eu ainda não consigo utilizar. Não consigo contratar ninguém. Pelo que eu vi. Deixa ele minerando aí. E a gente espera o tempo passar. Tá meu nível de... Ferreiro. Será que ele leva esse material justamente pra crate? Ah, tá levando ali pra crate. Cara, eu preciso de alguém fazendo isso aqui. Não tem como. Nós vamos precisar contratar alguém. Mas é muito melhor do que eu ter que pagar aqui por... Por esses horas, basicamente. Vale bem mais a pena. Vamos dar um acelerado no processo aqui. E aí, a gente espera. Isso aqui é o quê? Ahn... É um trabalho duro. Na foja, sozinha. Tá. O chefe da vila mandou três caras pra ajudar a gente. Perfeito. Nossa, isso aqui foi muito bom. Eu posso ficar só na entrada agora. Eu preciso escolher, no caso. Ele é melhor... Melhora a minha relação com a França. Tá. Piora a relação com a França. Isso aqui piora a minha relação com a França. Mas melhora a minha relação com a Inglaterra. Aqui eu perco a minha relação com os dois. Mas eu ganho a relação com bandidos. Hum, eu não sei perder 20 pra ganhar 15. Eu preciso escolher. Vamos pegar o Stone. Ok. Vamos pegar o Stone. Eu consigo colocar o Stone. Tá, eles vão precisar ser pagos. Tranquilo. Stone. Eu quero que você vá lá pra baixo. Ahn... O pinguinho da França. Tá. A França demanda 12 moedas como taxa. Pode pagar. Paga. Stone. Dá um punho aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá. Stone. Vai lá pra baixo. Você começa a gerar esses núcleos pra gente aí. E o Arthur vai começar a trabalhar aí. Vamos fazer núcleos. Núcleos não. As barras. O ferro. Vai acabar o material agora. É, acabou. Quando a gente completar 20 ali, aí a gente pega e começa. Acho que eu já posso abrir a loja, na verdade. Vou até dar um pouquinho pra cá. Vamos ver. Tá. 3 por 7 dá pra fazer. Ok. 3 por 9 dá pra fazer também. Se for 4 material, menos de 10 eu não faço. Uh, esse carinha aqui tá com o cara de ser do bandidão, hein. Nenhum dos meus trabalhadores sabe fazer essa tecnologia. Vamos aceitar. Começa. A energia dele tá bem baixa. E aí o Stone vem pra fora. Eu posso fazer isso aqui. Vai ser isso. Eu posso fazer isso aqui. Tá, vamos fazer isso aqui. Dá pra aceitar isso aqui também. Dá pra aceitar isso aqui também. E a dois tempos. Dois tempos faz tudo. Ok. Acabou o material? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Tá, primeiro de tudo. Fecha a loja. Aconteceu alguma coisa. Não vai dar pra fazer. Ok. Deixa ele descansando lá. E eu vou mandar o Stone. Vai lá pra mim, né, Stone. Arthur, como é que você tá? Já descansou? Ainda não. Eu preciso melhorar as habilidades dele de ferreiro, basicamente, pra poder deixar tudo ok. Acho que vai ser isso. Um melhorando núcleos. Eu posso revezar eles entre os núcleos, talvez. Mas já dá pra saber que o Arthur é melhor em Forge aqui. Os níveis estão mais altos. Ok. Eles precisam comer regularmente. Ah, ok. Eu acho que eu preciso fazer agora uma sala. Uma cozinha, basicamente, no meu caso. Vai custar 100. Uh, isso aqui vai doer. Meu amigo. Não tenho escolha. Tá, você vem pra cá. O personagem consegue receber características positivas e negativas. Tá, depois que ele se comporta em maneiras específicas. Será que foi o Stone que recebeu? O Stone recebeu. Ele tem aracneofobia. E ele prefere trabalhar de manhã. Aqui tá construído. Vamos construir agora. Uma sala de cozinha. Nós já temos uma sala de cozinha. Ah! Eu não preciso construir isso. Vamos escolher o tipo. Preciso escolher o tipo dela. Tá, deixa essa sala aqui. Eu não precisava ter gastado esse dinheiro. Ok. Enquanto o Stone tá trabalhando, o Stone tá de boas. Tá, Arthur. Bora trabalhar agora. Já pode trabalhar. Stone. Você pode seguir seu trabalho aí embaixo. Vamos abrir isso aqui. Pronto. Cadeado. Cadeado é tranquilo. Cadeado a gente faz. Pode dar pra ele. Ninguém? Tá. Tá vindo ali. Ferradura. Vamos fazer. Dá pra fazer. Nossa. Esse aqui acho que já não valia tanto a pena assim. Por que não tá fazendo? Por que não tá fazendo? Tô clicando aqui. Subindo o número ali. Tá. Dá um pause. Vamos pegar o pecado. Vamos tentar fazer ferradura. Vamos ver o que vai entregar. Ah, não tem uma teal. Agora entendi. Stone, corre aqui. Você tem que fazer as barras. O Stone tá cansado também. Meu amigo. Pode pegar. Mas eu vou fechar a loja. E esse aqui vai ser o último pedido. Eu não vou ver a diferença na loja antes. Stone, vá e ache algo que a gente queira. Ok. Eu acabei de gastar 100 moedas nessa loja maldita aqui nessa sala. Eu não precisava disso. Eu já tinha uma sala de comida. Tá. Ok. Ele quer falar com o mercante. O mercante não. Com o ferreiro. De fato, ele não quer falar com o ajudante. O que eu entendi. Alcanhar help. Pera aí. Vou só pular aqui. Eu quero ver a loja. Tá. Sem um bom mercante... Mercante não. O fornecedor não tem negócios para ferreiro. A gente pode escolher no caso qual. E eu posso escolher se eu quero ou não. Vou pegar isso aqui. Isso aqui parece que isso é corrente. Ok. Eu vou pegar, então. A loja está fechada. Eu tenho que fazer... Ok. Não, pera. Stone. 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 Você vem para cá. Arthur. Vem para cá. Meu Deus. Isso antes do mundo. Foi de mim. Vem para cá. Vem para cá, então. Ora, Arthur. Trabalha. Vou precisar de... 4 mais 5. 9. A gente tem 7. Meu. Aí lascou. Aí lascou muito. Vem para cá. Começa a minerar isso aí correndo, meu querido. Mas corre. Preciso ter pelo menos um ferreiro. Restante. É bom que eu tenho tempo para produzir isso também. Nossa, em quantidade. 2 desses, 5 daqueles, 5 daqueles. Meio. Eu vou cuidar de muita barra. Isso. Boa, Stone. Ah, cortou. Começa a produzir. Eu não consigo colocar dois para trabalhar ali. Arthur. Bora para cima, Arthur. Tony. Vai pegar os negócios lá embaixo. Arthur. Você vai começar a fazer isso aqui. É porque a gente está sem material também. Cara, aí eu vou ter que recorrer à loja. Não vai ter como. Já, já chega ali. Acabou o material. Ele vai entregar aqui um bocado também. Ok. Cadê o Stone? Ele está comendo? Meu, ele está comendo. Ok. Tá, vamos começar a produzir isso aqui de novo. Ganhou a característica. Stone. O que é que você está fazendo? Vai comer, cara. Não tem comida. Eu preciso comprar comida. Meu. Não dá para comprar aquilo ali? Vou comprar isso aqui mesmo. Espero que entreguem. Vou fazer barra. Não tem o que fazer. Caramba. Tá. Vai comer. Vai comer, irmão. Pode comer. Eu acho que vai dar tempo. Eu acho que não tem tanto perigo isso não. Tá. Comeu ali. O que eu ganhei? Eu ganhei alguma característica. Tem um tempo. Você decidiu seguir os passos do seu pai. Ok. Vamos dar um pulo aqui. É, tinha bastante diálogo. Ok. O Arthur está cansado. Cara, meu Deus. Vai dormir. Vai dormir. Stone. Está comendo. Comeu. Então vai trabalhar agora. Pode começar a minerar urgentemente. Arthur está dormindo. Caramba. Eu estou lascado. Lascadinho. Eu não tenho dinheiro. Aqui o quê? Popularidade. Ok. Eu preciso levar a minha popularidade para 20, basicamente. Aqui não tem ainda. E o 3 para tudo isso que eu quero trazer. Tá. Livro das facções. Ok. Bora, Arthur. Você está quase acordando, cara. Eu sou um caçador. Eu sou um caçador preparado para a floresta. Tá. Eu deveria fazer isso para eles. Ganhar os 50 de gold. 50 de gold. Eu vou fazer... Cabeças de flecha. Meu amigo. Eu estou lascado. Só que eu vou ter que fazer de graça também. Mas eu vou fazer ainda assim. Porque eu pretendo aumentar a popularidade. Só que eu estou muito lascado em questão de conteúdo aqui. Ah, Arthur acordou. Vamos fazer as barras. Opa. Eu não tenho como pagar isso agora, irmão. Foi mal. Produza essas barras urgentemente, meu querido. Bora. Não para. Vamos produzir todas até acabar, pelo menos. Pega a comida dele. A fome dele já está baixa. Porque a farm, enquanto eu tiver esses pedidos aqui, eu quero terminar tudo. Agora eu começo a trabalhar. Vai. Para não. Vamos terminar de produzir isso aqui tudo. Vamos. Tá. O material está acabando. O material está acabando aqui. Eu já passei para cá. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está só metando. Nossa, ele está com fome. Caramba, vai comer. Como está a situação do Stone? Stone está quase dormindo. Stone, marque isso aí. Vem fazer essas barras aqui enquanto ele está comendo. Arthur está comendo Stone? Faz essas barras aí e depois pode dormir. Está quase na hora de dormir também. Depois para acabar as barras. Acabou. Vai dormir. Arthur, vem fazer. Pior que não tem nem mais material. Não tem. Então, começa a produzir. 2, 1, 0. Ok. Estão prontas. Pode dormir, meu querido. Agora. Nossa, o material está aqui. Nossa senhora. Os novos estão se preparando para uma caçada e nas florestas locais. Efeitos. Preço da madeira é mais caro. Order prices at hikers. Pedidos ordenados são mais caros. Tá. Caçadores, cavaleiros, piazantes, eu não lembro o que é, mas mercantes, no caso, caçadores e guerreiros vêm mais. Mercantes e piazantes vêm menos. E monges e bruxas não vêm. Ok. Esses são os efeitos. Eu não posso nem abrir isso. Eu vou ter que mandar ele para... Tá. Vai lá para baixo. Começa a produzir meu querido para a gente. O mercador ainda está ali de fora, né? Tá. Ele está esperando os materiais. Caramba. Está complicado em questão de prazo ali, porque o prazo não está favorecendo. Mas eu vou esperar o Arthur, o Astorno, o Stone acordar, como está a fome dele. A fome dele está de boas por enquanto. Ok. Vamos começar a produzir umas barras aqui, meu querido. Um, dois, três. Vamos trabalhar aqui. Ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer as correntes. Nesse caso, Arthur, venha. Stone. Pode ir, meu querido. Começa a produzir bem. Mais rápido. Ok. O barão. Craspain. Ele fazia um ótimo trabalho. Mas é importante. Os preços eram baixos. Estou vendo que está no mercado. Ok. Eu vou só pular isso aqui. Hum. Sete espadas cerimoniais. Posso colocar um preço nelas? Posso fazer... De qualidade comum. Aí eu vou fazer o melhor. É bom ter uma relação boa com o barão. Droga pra cá. Não, Stone. Nem pra você trabalhar lá. Eu estava clicando errado. Arthur, vem. Começa a produzir. Não tem muito o que fazer. O material está acabando. Ah, que agonia. Esse povo também é folgado, viu? Nossa senhora. Todo mundo quer tudo de graça. Eu tenho que fazer as espadas do barão ainda. Eu vou deixar ele ali. Não tenho o que fazer. Ele está com o material na mão, a impressão minha. Ele está com o material na mão. Entregue isso aqui. Pode entregar lá. O pior que já já ele vai dar sono. Vai, 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 vai. Entregou. Agora é só fazer. Tem 11... Temos 11 núcleos... Núcleos não. Seria tipo minerais de barras ali pra gente poder processar. Vamos fazer tudo. 4 vezes 4 vai precisar de 16. Aí a gente finaliza o do mercante e depois estou livre pra fazer o do barão. Tá, faz o do mercante. Ele está começando a ficar cansado. Não é possível nisso. Tá. Está começando a errar as paradas. Ok. Eu espero que ele volte depois. Vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir, meu pô. Stone, entrega isso aqui. E vem... Vem fazer barrinha agora pra nós. Não tem como correr. 6 vezes 6, 36. Mais... Tá, nós estamos umas 23, 22 barras de ferro. Porque a gente só tem 4 até o momento. Eu vou abrir a loja um pouquinho. Não, é melhor eu não abrir com o Arthur. O Arthur dormindo. Já já o Stone vai ficar com fome também. Não tem problema. Eu posso ir colocar ele pra comer depois de uma sequência, logo que o Arthur acabar. Foi. Então o Stone vai comer. Arthur, é só esperar ele acordar. Pera aí. Tá comendo. Vai trabalhar. Faz essas espadas aí, irmão. Deixa o Stone comendo ali. Não esperar ele satisfazer a fome dele. A gente coloca ele pra dormir. Acabou? Acabou o material. Meu. Vai pra lá, pra baixo agora. Corre. Tá, vai lá pra baixo. Eu preciso abrir a loja. Não tem como. Ele comeu. Pode dormir. Vai dormir. Tá. A gente vai começar a acumular alguns núcleos aqui agora. E aí o Arthur tá com energia boa. Ele tá com energia de boas. Eu acho que eu vou fazer umas barras. Entregou. Pronto. Eu vou fazer umas barras e vou abrir um pouco essa loja. Porque eu preciso de dinheiro. Preciso muito de dinheiro. Pera aí. Faz todas as barrinhas. Vai começar a abrir clientes. Pronto. Vamos aceitar isso aqui. 4 de 15. Não tem. Fecha a loja. Ah, caramba. Ele ali tá com muito caro de bandido. Nossa, e era 15 moedas. Ah, meu amigo. Vamos comprar comida. Não tem espaços vazios. Posso comprar esse ou esse? Ah, quanto mais caro, melhor. Stone une, meu querido. Vai, Stone. Vai trabalhar, Stone. Tá. Vai comprar comida. Comprou. A gente manda o Arthur comer. A comida dele tá acabando já. Pronto. E agora, depois que ele comer, a gente manda ele pra loja. Vai ser isso? Come? Meu querido, come. Come. Eita, meu. Vai pra loja. Tá com fome não, pelo visto. Ele não tá com fome não, pelo visto. Mistério é um cult. Ok. Parece um Drácula. Eu vou... Quer ver que ele vai querer fazer alguma coisa de graça? Ah, meu amigo. Fazer... Worth. Aqui, ponto. Stable. Posso fazer a regular? Ou Iron Cutter. Tá, vamos fazer um bem feito. Eu quero trabalhar bem. É melhor eu trabalhar bem. Ele vai pagar também, de qualquer forma. Um ele trouxe o material. A outra a gente vai precisar do material. Pelo que tem que ter por isso. Pera aí. E... Vamos atender os pedidos. Tony, meu querido. Como é que você tá? Come. Come. Vai comer, Arthur. Come isso aí. Entrega isso aí, Tony. Vai lá fazer umas barrinhas pra nós. Comeu. Arthur comeu. 21. Pode pagar. 21 a gente paga. Arthur, você comeu tudo? Ele não comeu tudo. Meu. Pera aí. Você consegue fazer alguma coisa aqui? Consegue. Vamos voltar no Arthur. Ele tá comendo. Foi. Então, Arthur. Você assume aqui. Ahn... Bota de War. A gente vai ter uma guerra. Stone. Vai produzir mais pra nós. O seu trabalho, basicamente, mesmo como ajudante, é fazer isso aí. Não tem muito como correr. Eu não consegui entregar? Não, entreguei. Não, o barão tá aqui. Eu não entreguei ainda. Meu. Aí, lascou. Caramba, mas é muito trabalhoso isso aqui. Eu consigo contratar mais alguém? Eu atingi o limite de trabalhadores. Eu preciso construir uma living room. Eu consigo escolher isso aqui pra ser um living room? Living room. Ok. Isso aqui, a partir de agora, é uma living room. Eu preciso de uma cama, mesa e cadeira. Meu amigo. Eu preciso produzir o material do cara aqui, ó. Vai, 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 vai. Ahn... Tá acabando. Antônio. Produz. Não tem. O que eu preciso pra produzir isso? Eu vou ficar devendo lote. Hum... Ok. Infelizmente, não teve como. Ele ficou... Putz. Não tem muito o que fazer. Arthur, vai dormir, cara. Vai dormir, Arthur. Tony, não para de produzir não, mano. Fica aí, que nem um maníaco. É uma coisa que não pode parar nunca é essa questão de material. Se eu conseguir construir outra sala de estar, possivelmente, bad stable chair. Então, a cama. Aumentou o conforto. Vou construir a cama aqui. Ahn... Breakfast. Vou fazer a mais barata. Não tem como. E tá faltando table. Mesa é a mesa. Pronto. Pronto, 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 pronto. Será que eu consigo fazer outra sala aqui? Não dá ainda. Ok. De qualquer forma, eu vou tentar contratar esse maluco aqui. Eu preciso de 180 maestras. Ai, caramba. Tá. De qualquer forma, eu não tenho muito o que fazer. Vamos, Stone. Tá nas tuas mãos. Você vai ter que produzir mais e mais núcleos aí de... De ferro pra gente. Quando o Arthur acordar, eu já vou colocar ele pra fazer alguma coisa ali. Em questão de... Por que que eles estão perdendo HP? Oxe. Arthur acordou. Bora. Vamos produzir as barrinhas. Vamos fazer mais e mais barras. Vou dar um máximo aqui nessa velocidade. Já, já o Stone vai... Aí, ó. Já sabia. Stone. Você vai dormir. Ele foi dormir. Ok. Ele foi dormir. Tá sim. Será que eles vão automaticamente? Então, bota pro Arthur. Produz tudo que der aí. Tá. Em tese, é pra começar a chegar a 500 agora. Pode aceitar. Eu preciso de dinheiro. Não tenho muito o que fazer. Eu preciso de dinheiro. Não tenho o que fazer. Bora lá. Pode aceitar também. Nossa, isso aqui é bom. Essa corrente aqui é boa. Melhorar mais os níveis. Ela não deu um beijinho pra ele. Foi impressão minha. Pode aceitar também. O que aparecer aqui, eu tô pegando. Pode trazer. Prego, isso também vai dar pena. Não tem muito como correr. O que for aparecer, eu vou pegar. Porque eu preciso de dinheiro. Essa chave aqui também vou pegar. Será que esse vermelho aqui não dá pra fazer? Tá com cara de ser bandido, hein? Você tá na cara de bandido, meu amigo. Talvez eu feche agora. O Stone já tá trabalhando. Ok. Vai produzir as barrinhas, então. Eu vou deixar tudo do jeito. Porque se tem que comer, vai lá e come. Se for lá pegar as coisas, já vai e pega também. Hummm. Eles têm habilidade. Eles têm habilidade. Eu posso especializar. Cada um em alguma coisa. Stone. Por que eu achei parouro, querido? Tá, continua. Vem pra cá, vamos abrir essa loja. Chegou o mercante. Fazendo comida. Bom trabalho. Eu fui perguntado sobre construir novas casas. Você pode ajudar com alguns martelos? Vamos fazer assim com martelo pro povo. É bom ajudar o pessoal local. Pode fazer esse martelo aí. Tony, o que é que você tá fazendo, cara? Ele tá parado. Não, vai trabalhar aí. Eu já vou pedir comida também. Pode comprar comida também. Tem um maluco olhando aqui, ó. Olha aí, que miserável. Arthur. Tá. Vou deixar ele na forja ali. Materialzinho. Eu vou ter que contratar mais alguém. Eu vou especializar alguém em... O derretimento ali. Eu especializo ali o stone. As peredra. Basicamente. E aí eu coloco alguém pra poder derreter. E deixo o Arthur só pra ficar por conta de... Fazer as coisas. Acho que vai ser isso. Ok. Por que ele parou? Começa a derreter. Ok. Tô derretendo. Acabou que a especialização dele tá ficando boa em derretimento de barra. É a única coisa que ele faz. Pera aí. São três e demandam três. Então eu preciso de nove barras. Basicamente. Peguei. Só fazer. Agora é só fazer. Bora, stone. Para não. Não para não. Tá. About time. Nós normalmente não somos permitidos ser distraídos do trabalho. Mas nós vamos conseguir fazer bem por conta de você. Ah, vou fazer uma exceção pra você. Se você precisar de alguma coisa, nos chame. Ok. Então eu consigo construir mais alguma coisa? Eu poderia fazer uma nova sala de núcleos aqui. Talvez. Pode ser. Aí, no momento, acho que vai ser melhor não. Eu preciso pelo menos... Alguma coisa grande foi construída na região. Ah, labor workers needed. Basicamente o preço de engordos de madeira. E o preço de tudo aumentou. Ah, coisas ordenadas são mais baratas. E os clientes vêm menos também. Mas mercadores e pressants vêm mais. Ok. Então vamos abrir a loja. É pra abrir a loja. Eita, meu. Tá. Preciso derreter as coisas. Então, deixa ele derretendo mais coisa. E vocês, Tony? O que você tá fazendo aqui embaixo? Continua trabalhando lá. Eu cliquei sem querer, né? Foi. Vamos fazer mais barinha. Se tiver algum cliente, a gente pega. Só construindo coisa alta aqui mesmo, hein? Vamos ver o que ela vai querer. Eu não tenho muita escolha. Então eu vou aceitar. O que ele vai querer. 3 também. Vamos fazer. Dá 7. 7 material e eu vou ganhar 14. Nossa, mas o preço não tá ajudando, hein? Vamos aceitar também. Vamos aceitar também. Foi. Vamos dar um pause. Pode continuar derretendo coisas. Bom. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o On View Saga. Eu pretendo trazer mais vídeos dele aqui no canal pra vocês. E, gente, o jogo tá bem da horinha. É um daqueles jogos de campanha que dá pra perder muito tempo. Eu curto pra caramba esse tipo de jogo. Já tinha um tempo que eu tava querendo trazer pra vocês. Eu acabei não vendo o tempo aqui. O vídeo ficou um pouco tão longo. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever. Ativa o sininho aí, principalmente. Porque aí ajuda pra mim. Ajuda bastante a gente. E aí vocês ficam por dentro de todos os vídeos, tá? De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Eu comido. Fica aquele abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho